Fala galera, tudo beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Marjorie e aqui nesse canal eu falo sobre a minha vida de intercambista aqui nos Estados Unidos. Bom, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra um rolezinho lá em Center City. Pra quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro na Filadélfia, no subúrbio. E agora eu vou lá pro centro pra, sei lá, dar um rolê e vou levar vocês comigo. Então bora lá! Bom gente, já cheguei aqui, como vocês viram aí, peguei o trem, né? Tô aqui em Center City agora, encontrei com as meninas, tô hoje com a Tamiris como sempre, né? E a Gabi, ela é nova aqui, chegou a primeira vez dela em Center City. E aí, vamos dar um rolê. A gente tá aqui na Marshalls, porque tá o maior frio lá fora. E aí a gente vai agora pra TJ Maxx. E aí eu mostro pra vocês, porque eu não mostrei aqui, então eu mostro lá. Bora! Gente, tô aqui na TJ Maxx, vou mostrar um pouquinho pra vocês dos preços das coisas aqui. Calça, blusa, esses negócios, peraí. Ó, as calças, calça jeans, por exemplo, essa daqui, ela tá, super gostei, né? R$16,99. Achei ela lindíssima, tamanho S, que é tamanho P. Seria, tem calça de moletom também, ó. Calça de moletom tá R$19,99. Aqui tem mais calça jeans, calça preta aqui, ó. R$19,99, a maioria tá R$19,99. Mas, ó, tem várias cores, vários modelos, os tamanhos tudo, ó. Tem 5, 9, 7. Até agora não entendi, eu comprei uma 6, que é uma preta que eu tenho, que eu tô sempre com ela. Porque, como tá frio, eu uso sempre algo por baixo, né, da calça. Então, acaba ficando... ficou melhor. Mas, se eu uso sem nada, ela é muito grande. Então, eu acho que o meu número seria um 5, talvez, 4, não sei. Um dia eu descobri quanto pra vocês. Mas, ó, e as calças bonitas, gente, ó. Tudo 20 dólares. 20 doletas. Ó. Essa daqui já tem um rasgo. E também é 20. A maioria é tudo esse valor. Ó, agora vamos as blusinhas, gente. Sempre venha nesse Clemens, que é sempre as promoções que tem. Aqui tem uma arara, só de sweater. Aqui, gente, essa loja é muito grande, né. Eu não sei se eu mostrei pra vocês no outro vídeo que eu fiz, quando eu vim aqui pro centro. Mas, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês darem uma olhada. Aqui tem também de tudo, ó. Vamos ver. Aqui. Ó, esse daqui é duas peças. É a blusa e o negócio de colocar na cabeça. Ele tá... Cadê o preço? Não tem preço, gente. Não tem preço, é de graça, vocês sabem, né. Aqui. Tá 16, ó, tá vendo? Tá 24,99. Agora tá 16. Duas peças. Esse aqui. E outro. Deixa eu ver. 16 também. Ah, bonitinho isso aqui. Só não é muita cor, não é minha cara. Mas, ó, aqui tem de tudo. Ó, tem uma brusinha dessa, xadrezinha, por 8 dólares. O que mais? Temos uma brusinha aqui por 22 dólares. Que é essa aqui. E assim vai, gente. Ó, uma jaquetinha. Essa é uma jaqueta? Não sei. Pra quanto? 8 dólares. Posso promoção? Nossa, a jaqueta é bonita, hein. A gente falou que eu achei interessante. Quanto? 15 dólares. Olha. Ai, não posso ver coisa curta aqui. Já quero. Mas, ó, tem tudo aqui. Uma camisadinha aqui. Bonita. Eu gostei. Quanto? 12 dólares. Mais xadrez. O que é isso? Peça de lina? Tá tendo por aqui? Não tô sabendo? Ó, xadrez. Olha, falou ela que veio o 2. Mas, enfim. Aqui, ó. Olha que bonitinha essa manga. Adorei. Quanto? Ó, 10 dólares. Tá melhorando, hein. E aí também os tamanhos. Ó, aqui eu tô no small. Que é o... Como é que fala? O P. Tem o... Esse daqui que é o XS. Que é o TP. E aí vai subindo. Aqui vai mudando as cores. Tá vendo? Aqui é S. Aqui é M. E aí chega no L. Que é esse. Que é o grande. Mas é isso. E aqui é as promoções. Fim de tudo. Ai, gente. Saímos da TDMAX. Comprei nada. Continuo sem gastar. Até. Que vamos permanecer assim. Mentira. Mas... Tô indo comer agora. A gente vai comer no Wendys, né? Wendys. Wendys. Vamos comer no Wendys agora. Eu mostro pra vocês o lanchinho que eu escolhi. E quanto que vai ser. Ai, normalmente é bem barato. Aqui em fast food. Eu já mostrei pra vocês. Acho que no Instagram. Acho que aqui também. Não sei. Mas... Nossa, tá ventando demais. Tá muito frio. Ah, viu Maria? Eu esqueci minha touca. Triste e chateada. Nós mudamos pra Chicago. E aí, estamos sabendo. Bem isso. Tá parecendo Chicago. Ventando pra caralho. Ave, mano. Nossa senhora. Minha mão congelou. Tchau. Por fim. Entramos aqui na Macy's. Tem várias, tipo... Várias marcas de roupa. Tem marca de... Marca cara. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Marca cara agora. Vamos aqui, ó. Estamos numa parte que é só casaco. Um andar. Que é só casaco aqui. Vocês podem ver. E, ó. Aqui onde eu tô. Casaco da Guess. Lindíssimo. Lindíssimo. Preço. Ó, merda. Preço. Cadê o preço? Cadê, gente? Eu tinha visto o preço. Duzentos e não sei quanto. Cadê? Ai, perdeu o preço. Brasil? Ajuda. Aqui, esse aqui também é da Guess. Tá 189. Bonito. Lindíssimo. Ó. Ai, nossa senhora. Pago não, meu Deus. Tô rica ainda não. Ainda. Olha esse aqui que lindo. Vamos ver o preço. Esse já não é mais... É... Essa marca aqui. Vinci Kamutu. Não conheço. Vamos ver o preço. 216. Aumenta 40% off. Várias promo. Ó, aqui. Vamos ver o que temos aqui. Temos Sam... Sam... Alguma coisa. Sam Adam. Adam, ó. Alguma coisa não. Mas, ó. Que lindo. E aí, gente. Tem... Casaco de Raquel. Michael Porres. Olha que lindo. Lindíssimo. É claro. É claro. É tudo caro, gente. É, não é que o salário dá o pé, não, ó. 204. Mas era 340. Agora tá 204. Olha só. Que delícia. Gostei de tudo que é marca. Aqui, ó. Que bonitinho. Esse aqui eu gostei. E aí, Kamutu? Quanto? Tô até medível com essas asas. Ah, 147. 40% off. Então, olha isso aqui. Que lindo. Esse eu amei. Lindíssimo. A touca branca. Achei tudo. Quanto? Ó, é aquele mesmo moço, ó. 216. Mas é isso, gente. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Gente do céu. O maior rolê pra gente conseguir comer. Porque a maioria dos lugares aqui não tá aceitando comer dentro. A gente foi no Endes. A gente tá no Endes, né? Mas a gente foi no Five Guys. A gente foi no Popas. A gente foi no Chick-fil-A. A gente passou no Chipotle. Em nenhum lugar a gente tá conseguindo comer dentro. O Endes é o único lugar. Só que tava lotado. Então eu tô aqui na mesa. Segurando o lugar pra gente comer. As meninas foram lá pedir. E aí depois eu pago elas. Porque, olha. Difícil o negócio. Aí a gente veio comer aqui no Endes. Quando o lanche chegar, eu mostro pra vocês. Chegou o lanche. Batata. Aí o hambúrguer. Eu sempre peço essa limonada. Hoje é de morango. Eu amo. Tá muito boa. As meninas é a mesma coisa também. Só que é com... Só que é repleto. E chegou. Hum... Mãinha, ranch, ketchup. E aí os leixinhos todo mundo. Hum... Gavita Meers. Bora comer. Foi tudo aqui. Foi oito e vinte, né amiga? Oito e vinte? Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Foi isso aqui. Batata, lanche e a limonada. Agora bora comer. Que mó foda. Mexi. Gente. Mais uma vez eu aqui. Pra terminar o vlog. Sério, não desiste de mim, não Ai, deixa eu contar, né O que aconteceu, afinal Fomos para o bar porque tava muito frio Muito frio, o problema não é nem o frio É que tava ventando muito, tava ventando muito E a gente tava com muito frio Então a gente não conseguiu turistar muito Que era a primeira vez da Gabi, então a gente queria levar ela pra dar um zolê Mas não dava, a gente tava muito frio E aí a gente foi pro bar e acabou ficando lá Tipo a noite toda, porque a gente chegou Tipo umas 5 horas, a gente foi embora umas 11 Porque tava muito frio A gente não queria ficar na rua Então a gente ficou lá, a gente bebeu cerveja Conheceu gente, gente que pagou bebida Pra gente E basicamente foi isso, vocês viram e eu mostrei A gente no bar, e esse bar é o que a gente Sempre vai, sempre A gente foi poucas vezes, mas É sempre pra lá que a gente vai quando a gente Decide ir pro bar, que é o McKillian's E ir lá no centro E foi isso, gente, foi umas 11 e pouco A gente voltou pra casa, a gente voltou de trem Porque é mais barato, né Uber tá caro Então a gente voltou de trem E vim pra casa, entendeu Nada demais Mas é porque eu esqueço Eu esqueço de gravar sempre Então desculpa Mas espero que vocês tenham gostado do vlog Se você gostou, então deixa um like Compartilha, porque vocês acham que pode gostar De alguém que tá vindo pra Filadélfia, talvez Pode dar uma olhada E é isso Espero que vocês tenham gostado Me sigam no Instagram E bye bye E aí E aí E aí